Muito bem, você que continua acompanhando a programação da Altev, eu abro espaço agora para falar sobre internacionalização. Este seria o termo, um termo aparentemente simples, mas muito abrangente. Você certamente já ouviu de pessoas querendo mudar de país, deixar o Brasil. Da mesma forma, você já ouviu também de empresas que têm interesse em deixar o Brasil ou empresas que estão aprimorando cada vez mais os seus negócios com outros países. Ou seja, há muito o que se falar sobre esta palavra, a internacionalização, quer seja de pessoas, de empresas. Afinal de contas, o que é isso? Para falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui nos estúdios da Altev, o advogado Daniel Toledo. Daniel, muito obrigado por sua participação conosco, sua visita, seja bem-vindo. Obrigado a vocês, agradeço a toda a equipe da Altev pela oportunidade de a gente trazer um pouquinho de informação para as pessoas que acompanham vocês. Nós conversávamos rapidamente sobre esta questão, até abri falando internacionalização, não é bem essa expressão, mas eu queria que você inicialmente nos dissesse. Este interesse em, de repente, buscar cada vez mais negócios, romper fronteiras, estar presente em outros países, é algo que atinge desde a pessoa física, o cidadão comum, até grandes conglomerados. Como é isso? Produtos também, né? Então a gente costuma dizer que quando o mercado está desenvolvido, não só as pessoas, como as empresas e os produtos, acabam necessariamente se internacionalizando. Eu tenho 43 anos, eu cresci ouvindo uma série, eu cresci dentro de empresas, eu tenho uma visão muito mais para o lado empresariado corporativo. E o que eu cresci ouvindo, né? Na minha época era assim, o grande diferencial do ser humano, do profissional, era ele saber falar inglês. Então todo mundo tinha que saber falar inglês. Eu estudei no Dante Alighieri, minha vida inteira, fui praticamente alfabetizado em italiano, porque naquela época era grade curricular obrigatória, você tinha aulas, não de italiano, mas aulas em italiano. Mas você tinha que ter uma segunda língua, né? E na época, no caso, era o inglês. Depois, eu, com o tempo, a gente passou a perceber que o inglês já não era mais um ponto fundamental no currículo da pessoa. Era uma obrigação. Um ponto fundamental tinha que ser uma pós-graduação, um MBA, e isso te diferenciava para se colocar no mercado. Passados alguns anos, isso já não valia mais. Você precisaria ter um mestrado, você precisaria ter uma carreira internacional, você precisaria ter um plus a mais, porque muita gente já estava fazendo aquilo. Então hoje é muito comum você encontrar uma pessoa com uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, por exemplo. É muito comum que fale inglês. Então os pais começaram a mandar muitos filhos para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Inglaterra, para ter o inglês como um foco de segunda língua. Então aí nós estamos falando de internacionalização de currículos. Quando a pessoa se projeta no mercado, vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil é muito comum um diretor de empresa, por exemplo, um executivo de empresa, ganhar na casa de 20, 30 mil reais. Nos Estados Unidos é muito comum o executivo de uma empresa ganhar na casa de 20 a 30 mil dólares. Então assim, quando você se internacionaliza, quando você se coloca no mercado externo, você se coloca à disposição do mercado externo e com currículum para isso, você com certeza absoluta dá uma alavancada gigantesca na sua carreira, que quando você pega essa experiência internacional, você volta para o seu país ganhando muito mais do que você efetivamente ganhava quando você saiu, com um currículo muito maior do que você efetivamente saiu e com certeza absoluta com milhares de propostas de emprego de diversos países no mundo. Agora, você tocou num assunto muito importante, que é a questão do aprimoramento, da qualificação, ou seja, o profissional buscando cada vez mais uma qualificação que é sempre exigida pelo mercado. E daqui a pouco eu quero tratar contigo também sobre a questão das empresas. Mas o que chama a atenção é que, desde pequeno, que ouvimos essa situação. Ora, se eu quero uma qualificação, se eu quero uma melhor expectativa financeira, eu tenho que buscar, eu tenho que me preparar a isso lá fora. Ou seja, é o caminho. De dentro, vai para fora e retorna. E eu pergunto a você, eu não vejo nenhuma tendência para que o país possa evitar esse tipo de saída e se adaptando. Eu não sei se estou sendo muito amplo, porque é uma pergunta muito ampla. Então, eu vejo, sim, as pessoas cada vez mais, pessoas e empresas se preparando para deixar o país, enquanto o país não está se preocupando em se adaptar ao que acontece fora. Isso não para nunca? Não para nunca. Eu vou explicar para você, porque, curiosamente, eu fui diretor de uma universidade por sete anos. Então, eu sei como funciona dentro de uma universidade. E eu dei aula também por muitos anos. Então, já aconteceu situações, eu tenho hoje, naquela época eu não tinha algumas coisas que eu tenho hoje, mas hoje eu tenho dois LLMs, que são como se fossem dois MBAs, dois Masters, um no Brasil, dois nos Estados Unidos. Eu tenho doutorado, eu tenho quatro especializações. E eu fui uma vez entregar meu currículo na época que eu tinha acabado o meu doutorado. E sabe falar inglês, né? Sei falar inglês, sei falar inglês. E italiano também. Também, também. E eu fui apresentar meu currículo para uma faculdade, porque eu queria dar aula, eu queria ter mais anos de aula dentro do meu currículo. Eu acho que ensinando você acaba aprendendo muito mais, eu sou obrigado a pesquisar. E quando eu apresentei os meus diplomas, apresentei meu currículo, o coordenador do curso de Direito daquela faculdade falou assim, Daniel, desculpa, a gente não consegue pagar você. Você tem muito currículo. Se você apresentar todos os seus diplomas, todos os seus certificados, a gente não consegue te pagar. Você não quer refazer seu currículo em trazer aqui com um LLM só, um Master só, em uma especialização, e a gente com certeza vai se interessar por você. Isso é uma ofensa, de certa forma. Claro que foi uma ofensa. Eu me senti realmente ofendido, não só me senti ofendido pela proposta que ele fez, como eu me senti ofendido como brasileiro, né? Porque você acaba, eu falo isso sempre em todas as palestras que eu faço, o brasileiro ele nasce com duas certidões. A de nascimento e a de picareta. Porque você passa a vida inteira tentando provar para todo mundo que você não é bandido, né? Então, a Receita Federal desconfia de você, ela parte do princípio que você está roubando ela. Sempre sonegando. É, sempre sonegando. O banco desconfia de você. Se você for no banco, fala, ó, eu cobrei honorários, eu estou trazendo 10 mil reais para depositar no banco, você tem que preencher uma ficha gigantesca da origem desse dinheiro e explicar por que você ganhou esse dinheiro. É um caos. Se você ganha esse dinheiro fora, então nem se fala. Aí não, nem se fala. Aí você é bandido que tem um offshore. O offshore é uma coisa legal, lícita, né? Desde que é feita de uma forma lícita, é uma coisa perfeitamente possível de se fazer. Então, a gente acaba tendo uma série de entraves no Brasil que eu converso com muitos empresários, eles falam, Daniel, tem hora que não vale mais a pena a gente crescer, eu estou estagnado, eu não consigo. Se eu crescer mais, a minha tributação vai ser tão absurda, a minha carga com empregados vai ser tão absurda. Há um freio, né? Freio, exatamente. Então, hoje, infelizmente, a burocracia que existe no Brasil, ela acaba puxando um freio na sua carreira, na sua empresa e no crescimento que você poderia ter com certeza absoluta se você estivesse em algum outro país. Mas, Daniel, nessa questão de freio, o empresário, ele atinge um teto. Automaticamente, se ele quiser expandir, ele tem de deixar o país. Corremos o risco desse empresário crescer mais externamente a ponto de sair do país. Não é só correr um risco, é uma certeza. Eu tenho um caso que eu contei agora, para um cliente meu, eu estava agora aqui com ele. O principal concorrente dele me contratou, há três anos atrás, para colocar a empresa dele nos Estados Unidos. E nós fizemos um trabalho super bacana, ficamos com ele por dois anos. Nós fizemos um trabalho para eles dois anos, faz um ano que a gente já não... Nós cortamos o umbigo, o cordão umbilical, falamos, agora é com você, está tudo certo, você não precisa mais da gente. Já anda sozinho, né? Eu faço muito isso com os meus clientes. Eu acho que se ele não precisa mais de mim, eu rompo. Porque se eu mantiver aquele cliente ali dentro da minha empresa, eu fazendo nada, eu estou ocupando um espaço que eu podia estar com outra pessoa, desenvolvendo um outro projeto e agregando mais para a minha empresa. Então, para mim, não vale a pena ficar recebendo honorários eternamente de uma situação em que eu não estou trabalhando nela. Para a gente é ruim, para a gente internamente é ruim. Então, a gente já tinha se desvencilhado desse cliente faz um ano. E apareceu o principal concorrente dele e falou assim, Daniel, eu quero ir para lá, porque assim, ele estava aqui, ele era menor do que eu. Na hora que ele começou a projetar a empresa dele nos Estados Unidos, ele cresceu absurdamente. A fábrica dele hoje é 15 vezes maior do que a minha, proporcionalmente em tamanho, ela é 15 vezes maior do que a minha. E a venda dele no Brasil representa 10% da produção. Chegou a esse ponto. Nós conseguimos internacionalizar 90% da produção dele hoje. Então, hoje, 90% ele vende para os Estados Unidos, Canadá e Portugal. A que nós podemos atribuir isso, Daniel? Há uma política... Solarização, com certeza absoluta, porque muitos empresários hoje ficam desesperados. Ficam, pô, se eu vender aqui no Brasil, qual vai ser minha tributação? Você sabe quanto você paga? Imposto de pessoa física. O que você paga de pessoa física? Quanto que é? Eu como empresa individual... Não, não, pessoa física. Física. Porque aí todo mundo entende. Ah, é incalculável. Porque tudo você tem imposto, né? 27,5%. Não é mentira isso. Eu falei isso ontem numa palestra minha. Não é, porque você tem imposto. 27,5% é o que você paga em cima do que você ganha. Mas aí você paga o imposto do arroz, do feijão, da gasolina, do óleo. Por isso que eu me fez essa pergunta. Eu não tenho como calcular isso. Ninguém sabe. Eu perguntei para vários economistas, vários contadores. Eles não sabem o número preciso. Tudo é imposto. Tudo é imposto. Tudo é imposto. E cumulativo no Brasil. Mas a minha pergunta é algo simples. E não menosprezando, claro, o seu potencial, mas você não é o único que tem essa visão. Alguém do governo tem essa visão. Por que nada é feito? Porque eles estão acostumados a sobreviver dessa situação. O Brasil é uma máquina. Eu escutei isso uma vez. Eu fui conversar com um candidato aqui, inclusive ele é candidato à presidência agora. Eu ia fazer esse vídeo, eu ia colocar esse vídeo no ar. Optei por não colocar porque a gente chegou à conclusão de que a gente não vai se envolver nessa questão política. A gente prefere deixar aqui, trazer uma informação e não ser político. Mas ele virou para mim e falou no meio da entrevista. Eu perguntei isso para ele. Eu falei assim, poxa, mas por que? Será que só eu vejo isso? Todo mundo tem essa visão. A gente vê, o Brasil é um país sensacional. Tem um monte de riqueza aqui, tem uma série de coisas que o mundo compra. Produto brasileiro colocar nos Estados Unidos, colocar na Europa, compra. Eles compram muito. Tem muita coisa que compra. Nós mandamos produtos indígenas para os Estados Unidos. Nós fechamos dois containers. Tivemos um monte de autorização. Precisou de uma série de coisas que nós mandamos. Nós vendemos dois containers de produtos indígenas. O artesanato indígena nós vendemos em oito dias. Oito dias? Oito dias. Dois containers de 40 pés. Foi oito dias. Uma exposição que a gente fez. Então foi assim. O Brasil é cheio de riqueza. Só que aqui a gente tem uma série de entraves. Entraves que seguram o empresário. Entraves que travam realmente a economia dela poder girar. E você não sabe quanto você paga. Quando você está, por exemplo, vamos falar Estados Unidos, não vamos falar de Europa. Você está nos Estados Unidos, você tem um imposto de pessoa física. Na casa dos 30%. O que mais você paga de imposto? Tudo. Nada? 6,5% se for na Flórida. Porque vem descrito na sua nota. Olha, em termos de Estados Unidos, como você disse. Você não paga mais nada, porque o imposto está ali a 6,5%. Então você sabe exatamente quanto você está pagando imposto. Qualquer coisa que você consuma lá é 6,5%. Vem descrito na nota. O imposto que você está pagando sobre aquele determinado produto. Então é muito fácil você saber o que você está fazendo e o que você não está fazendo. O IPVA. Na hora que eu fiquei sabendo o valor de IPVA aqui dos carros, é um negócio insano. É um negócio insano. Eu falei, eu inclusive, conversando com um candidato recentemente, ele falou assim, Marcel, o sistema de transporte público no Brasil, ou em São Paulo, ele nunca vai ser satisfatório, plenamente satisfatório, por uma única questão. Porque o principal rendimento do governo está na frota de veículo particular. quer ser gasolina, IPVA, é um lucro absurdo. Absurdo. Eu falei assim, é. Infelizmente, essa é a realidade. Dane, me diga uma coisa. Vocês, vocês, a sua empresa, você acabou de me falar, você presta, é uma consultoria completa, né? Porque você mostra como a pessoa ou a empresa, qual é o caminho que a empresa deve fazer e você ensina a esse empresário a dar os primeiros passos e quando ele aprende a andar definitivamente, você deixa. É, na verdade, a gente, quando a gente fala de empresas ou de produtos, a gente não só ensina o caminho, na verdade, a gente pega na mão dele e fala assim, ó, vem aqui, vem fazer junto, né? A gente faz junto, a gente estrutura junto. E se não for dessa forma, eu prefiro não fazer. Eu tive já clientes que chegaram para mim e falaram assim, ó, Daniel, eu não concordo com o que você está me dizendo, eu vou seguir outro caminho. Então, eu falei, ó, bacana, segue o seu caminho, eu vou seguir o meu caminho, rescindimos o contrato, porque, para mim, eu acho que hoje a gente chegou numa fase da nossa vida que, para mim, é muito mais interessante o resultado daquilo que a gente fez do que o resultado financeiro. Eu acho que chega uma hora que você busca muito mais o reconhecimento por aquilo que você faz. O cliente fala, nossa, eles realmente fizeram um negócio bacana, do que o dinheiro que você põe na conta. A sua satisfação é ver aquele empresário dar certo. Exato, é ver a coisa acontecendo. A gente já saiu daquela fase em que o resultado financeiro era o mais importante, para você pagar a conta e estruturar a empresa. Graças a Deus, nossa empresa hoje está super estruturada, ela anda sozinha. Hoje, o que a gente busca são projetos que, realmente, a gente se interessa e que valham a pena para a gente colocar no mercado e ver a coisa, realmente, tendo o resultado que a gente espera. Isso é o que vai elevar o nosso nome, não é mais a questão financeira. Daniel, você relatou há pouco casos de sucesso. De fato, ir para fora do país é 100% de lucro, é 100% de sucesso garantido? De forma alguma. Eu falo isso sempre para as pessoas. Eu acho que quem garante algum tipo de sucesso para um cliente ou para quem está te contratando ou para quem está, de alguma forma, buscando a sua orientação, esse cara é picareta. Não faça negócio com ele. Porque quando você trabalha com o mercado externo, depende de uma série de fatores. A nossa função é analisar cada um deles e minimizar o seu risco. Então, é estudar pesquisa de mercado, lugar, onde você vai fazer. Muita gente chega para mim e fala assim, ah, Daniel, eu adoro Orlando. Eu gosto de Orlando até a página 2, porque Orlando é uma economia muito travada. Na Flórida, ela é a economia mais travada. Tudo vira ali em razão do Mickey. A família vai para Orlando para passear. Então, são 70 milhões de pessoas que passam por Orlando, mas justamente elas passam. Então, quando você busca alguns fatores que são importantes para uma empresa, como a fidelidade do cliente, você realmente ter aquele cliente próximo de você, leal a você, não importa quanto você está cobrando, ele se identifica com você, ele vai estar sempre ali comprando de você. Isso não existe em Orlando, porque as pessoas passam. Então, montar uma empresa em Orlando, você tem que levar em conta esses setores, esses fatores, essa situação. Você for colocar em Miami, é outra coisa. Miami é uma cidade tão grande quanto São Paulo, são 14 milhões de habitantes. Então, é uma coisa gigantesca. Um terço do dinheiro do mundo, muitas pessoas não sabem, triangulam por Miami. É por isso que tem tanto brasileiro em Miami. Exatamente, exatamente. Na verdade, tem mais brasileiro até em Orlando do que em Miami. Proporcionalmente falando. Aí você começa a pensar, Texas, Texas é sensacional, Califórnia, Califórnia, eu adoro Califórnia. Eu só não me sinto muito à vontade em cima da falha de San Andrés. Eu acho que um dia aquele negócio ali... Vai cair. Vai cair. Mas, enfim, Nova York já é um mercado que eu não gosto. Eu acho que é muita gente grande disputando um espaço muito pequeno de mercado. Então, assim, você para entrar por Nova York, eu já não faria um negócio desse. Europa, a gente tem escritório em Portugal e Espanha. São dois lugares sensacionais para a gente colocar produtos brasileiros. A gente abriu esses escritórios lá agora, no ano passado, especificamente por causa de alguns clientes nossos que estão internacionalizando e colocando produtos em empresas lá. Então, são mercados gigantescos, mas cada um deles tem o seu risco. E a gente tenta deixar muito transparente para o nosso cliente qual é o risco que ele está correndo naquele lugar que ele está querendo entrar. Falamos até agora da questão das empresas. E o empresário que ele, que é a pessoa física, quer sair do país. Como é que funciona essa consultoria? Como se dá esse? A gente, nesse sentido, a gente faz uma série de estudos. Primeiro, o que ele vai fazer nos Estados Unidos? Se ele tem uma renda no Brasil, que ele vai ter uma renda perpétua lá, ele não precisa trabalhar, ele tem facilidades. Talvez um visto EB-5, que é aquele visto que você investe hoje, 500 mil dólares, e em dois anos, dois anos e pouquinho, a pessoa acaba tendo o green card dele e a possibilidade de morar nos Estados Unidos legalmente. Não, eu tenho uma empresa no Brasil. Então, vamos analisar essa empresa para ver se, de repente, cabe um visto ali, um muito conhecido, muito usado pelos brasileiros, que é a transferência do executivo brasileiro para a sua filial subsidiária ou coligada americana. Então, ele acaba sendo transferido para implementar um negócio lá e trabalhar lá. Um visto que a gente tem feito muito, muito, muito para brasileiros é o visto E2, que é para aquele cidadão de países que tem tratado de navegação em comércio com os Estados Unidos, ou aqueles que tem a dupla cidadania, muitas vezes italiana, espanhola, francesa. O Brasil não tem esse tratado, então o brasileiro não pode aplicar para esse visto, mas às vezes ele tem uma dupla cidadania e ele consegue aplicar esse visto. Então, ele faz um investimento na casa de 120, 150 mil dólares, abre um negócio nos Estados Unidos e ele aplica para esse visto. E isso vale, claro, também para aquela pessoa que ela quer abrir algo, mas ela acha que não deve abrir isso no Brasil, ela deve abrir isso fora. Muitos clientes nossos são assim, muitos. Eles têm um negócio no Brasil, chega naquela questão que nós começamos conversando, ele se sente engessado, ele fala, não vale a pena eu crescer mais. Se eu crescer mais, a minha tributação vai aumentar muito, ou meus encargos com empregado vão aumentar muito, ou não vai fechar mais a conta. Às vezes eu cresço muito, eu preciso fazer um investimento, mas o meu faturamento hoje, ele representa, meu lucro hoje é de 20%, mas se eu crescer, meu lucro vai cair para 10%. Então, não vale a pena, proporcionalmente, não vale a pena eu crescer, eu preciso ficar aqui. Eu estou estagnado porque o meu país não está injetando dinheiro em mim. Não está injetando confiança, nem dinheiro, nem nada em mim. Então, ele fala, poxa, eu vou abrir um negócio fora, eu vou manter o meu aqui. Às vezes ele não quer nem morar lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ele não quer, ele quer só simplesmente ter um negócio lá para ter uma receita em dólar, que hoje os meus clientes que têm receita em dólar, o dólar está quase 4, então eles estão rindo à toa, exatamente. Agora, nós falamos e você mencionou até então os Estados Unidos. Eu sei que existe uma movimentação cada vez maior, por exemplo, para países asiáticos, europeus, mas eu vejo essa questão asiática muito grande. Isso é algo que ainda está engatinhando, o que a gente pode falar sobre essa tendência? Podemos falar bastante. O brasileiro tem uma proximidade muito grande com o Japão, principalmente questão de Japão. Até pouco tempo a gente só ouvia falar na questão de Japão, mas hoje, Singapura é um lugar que as pessoas não estão olhando para lá. Eu fui algumas vezes para Singapura, tenho grandes amigos meus que têm uma experiência muito grande no mercado, que estão em Singapura, montaram base em Singapura. Hoje, eu afirmo para você tranquilamente que 60% do dinheiro do mundo tranquilamente passa por Singapura, triangula por Singapura, porque o mercado é gigantesco, muitos bancos, muitas instituições financeiras, muitas grandes empresas que usam Singapura como base para triangular produtos. Eu fui muitas vezes para Hong Kong, tem muitos brasileiros em Hong Kong, muito, 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 que fazem essa questão de remessas de produtos China-Brasil. Eles realmente descobriram que Hong Kong é uma China cuja legislação obedece a critérios da colônia britânica. Então, é assim, é uma China organizada. É uma China onde se você tiver um título para executar, esse título vai ser executado. Não é China que nem continente. Então, funciona, tudo funciona muito bem em Hong Kong. E muito brasileiro está indo para lá. Eu fiz uma outra palestra em que eu chamei muito a atenção para a Coreia do Sul. As pessoas se esquecem da Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul tem um mercado gigantesco, não só automobilístico, mas também de eletrônicos. Veja a Samsung. Então, tem outras como a Huawei, que hoje também está despontando gigantesco no mundo. E muitos brasileiros estão querendo fazer parte disso. Agora, existe uma instabilidade, sobretudo no continente asiático, no continente, até mesmo na Europa, com essa coisa do terrorismo, a Síria, Coreia do Norte, toda hora falando ah, vou explodir, vou explodir. Ou seja, existe essa pressão. Até que ponto isso prejudica? A ida. Não só prejudica a ida, mas ela impacta diretamente na economia do mundo. Então, a gente precisa pensar em alguns fatores que eu cito sempre para as pessoas. Quando tinha aquela questão da Coreia do Norte, era evidente que não ia ter guerra, por uma série de razões. Era evidente que não ia ter guerra. Mas existem pontos muito frágeis, que estão muito perto de realmente explodir uma guerra. Por exemplo, há muitos anos existe um conflito nítido e declarado da Índia, que é um dos principais aliados dos Estados Unidos, com a China, que é hoje o detentor da maior reserva de ouro e da maior reserva de títulos do governo americano. Ou seja, para desestabilizar o dólar, se ocorrer uma guerra contra a China principalmente, é um minuto. A China também fez agora, recentemente, no final do ano passado, ela conseguiu tirar a cotação do dólar do petróleo árabe. Então, hoje o petróleo do mundo árabe, ele é cotado em yuan, não mais em dólar. O que isso acaba sendo muito complicado também, porque os Estados Unidos têm uma das principais reservas mundiais de xisto, que é o petróleo barato. O petróleo mais barato de se transformar é de origem de xisto. Que acaba tendo preço lá embaixo. Lá embaixo, 40 dólares. Só que para a gente aqui no Brasil, não vale a pena produzir pré-sal por menos de 70 dólares. Então, assim, tem uma série de coisas no mundo que as pessoas acham que simplesmente o dólar subiu, porque tem muitas pessoas querendo comprar dólar, ou porque os investidores receberam a ordem de retirar dólar do mercado americano. Esse é um dos fatores. Existem muitos outros que realmente movimentam a economia e tem um impacto muito rápido na economia. Hoje, para você falar em economia, você fala, não, vou fazer um ajuste na taxa base de juros hoje, para daqui seis meses eu sentir o impacto isso na economia dia a dia. Esses fatores que a gente está falando, eles impactam na hora, eles não demoram um período. São fatores que estão muito nítidos para quem conhece mercado e para quem estuda essa questão social e econômica no mundo. São fatores muito nítidos que a gente consegue enxergar e falar, olha, vai dar um problema. Valer, eu tenho que perguntar isso a você, que é um assunto que eu sempre pergunto para pessoas que lidam com o cenário internacional, enfim, que têm essa experiência. De que maneira você avalia a política hoje do Itamaraty? Vamos lá. A política do Itamaraty hoje, ela é muito ruim, mas eu não acho... Ruim você está sendo bondoso, né? É assim, o Brasil perdeu muitas oportunidades de muitos tratados internacionais. pela posição que hoje o Brasil tem no mundo, eu acho que hoje, você sabe qual é o passaporte chamado, o passaporte mais valioso do mundo? Não é o dos Estados Unidos? Não, não é. Singapura. Singapura? Singapura. Não fazia a menor ideia. É o país com o maior número de tratados no mundo. Então, o cidadão de Singapura, ele pega o passaporte dele e ele anda pela grande maioria dos países do mundo, sem restrição de entrada ou necessidade de visto. Agora, me explica, por que o Brasil, com esse mundo de riquezas que tem, o Brasil não compra a briga com ninguém? É, a minha pergunta, até se desse para o Brasil da briga, a questão do aço, recentemente. Eu ia citar ela agora. Exato. Do aço, do alumínio, teve diversas situações em que o Brasil acabou ficando refém em negociações. Tem quatro, literalmente. É, exatamente. Eu perguntei porque eu, inclusive, vi e o que me chamou a atenção foi o fato do próprio governo brasileiro se gabando, chegamos ao acordo, vamos ceder a taxação, e na verdade não foi isso, né? Não foi isso. Agora, aí o que me chamou o pior foi assim, porque enquanto o Brasil se vangloriava de ter aceitado esse acordo, na Europa os países recorriam ao OMC. Exato. Eu falei assim, pô, mas que tamaratia, que política internacional é essa que tem no Brasil? Nenhuma? Então, mas eu vou colocar de uma outra forma para você. O que é interessante para o Brasil? A questão do aço ou a questão dos veículos, por exemplo. Eu mandei muitos carros para o Brasil, tá? Muitos, 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 muitos. Tudo legalmente, tudo certinho. Te pergunto, você sabe quanto custa um carro, saindo de Miami hoje, quanto que ele vai custar aqui no Brasil? Eu não sei quanto, mas é... Ah, não. Você disse aqui no Brasil? É, a taxação dele. O dobro do que custa lá. 110, 112% exatamente. Eu dei um exemplo agora para um cliente meu. Um Corolla aqui no Brasil custa na casa de 100 mil reais. Sim. Um Corolla zero, o mais top, o S, com tip tronic, todo completinho, estava sendo vendido lá em Miami no final do ano por 14.999 dólares. Ou seja, nem na paridade dólar real ele sai... Não sai. 100% não. Não sai, não sai. E aí eu pergunto para você, aqui no Brasil a gente vê Corolla blindado sendo usado por executivo. Lá nos Estados Unidos é carro de entrada. Seria o... Não sei, o Uno milho aqui? Não sei se fabricam ainda mais. Tem o Uno, né? Tem o Uno. Seria um Uno milho. Sim. Um popular. Um básico. Um popular. Um básico. Bem popular, bem básico, básico mesmo. Então, eu me questiono muitas vezes, né? O que é mais interessante para o governo negociar? Porque esse foi um dos pontos em que o governo americano bateu bastante na questão brasileira. a sobretaxação de produtos americanos, né? A Ford queria muitas vezes... Nós tivemos aí o ano passado uma série de discussões internacionais, uma delas envolvendo a questão da Ford, porque a Ford queria fazer mais exportações para o Brasil. E não consegue. A gente não consegue. Mas aí eu te pergunto, dentro de... Citando como exemplo o setor automobilístico, né? Nos Estados Unidos o setor automobilístico vem de uma crise terrível, né? Vem, vem. Agora, pela chegada de empresas japonesas, indústrias chinesas, enfim, como é que a gente pode explicar isso? No Brasil ou no... Lá, lá, nos Estados Unidos. Porque você falou que elas são do preço. A indústria americana, ela já vem de várias coisas, não só no automobilismo. A gente pode falar Ford, GM, vamos falar Harley Davidson. Harley Davidson, uma das marcas, o orgulho dos Estados Unidos, fechou uma série de fábricas agora, porque não está conseguindo fazer. E isso faz parte do mercado, porque entram outras, né? Você vê hoje nos Estados Unidos uma marca que está sensacional, está explodindo, está... Eles injetaram muito, foi comprada por chineses, que é a Volvo. Você começa a ver outras marcas nos Estados Unidos que despontam. Então, sim, a marca americana, ela teve uma queda. A produção americana, ela teve uma queda. E eu, sinceramente, acho que ela teve uma queda porque ela não acompanhou o ritmo. Você pega hoje a tecnologia que existe num carro da Volvo, sueca, e tenta comparar com um carro igual de uma Cadillac, por exemplo, não tem comparação. O que tem de tecnologia embarcada não tem comparação. Você pega desenho, modernidade, tecnologia, você fala, não, eles pararam o tempo no mercado. Então, realmente, hoje está acontecendo isso. O que aconteceu com o Brasil na época do Collor, você lembra? Que a gente comprava Santana GLS a preço de Audi A4 2.8, lembra? E aquela célebre fase, né? O carro nacional é uma carroça. É uma carroça. E hoje voltou a ser uma carroça em algumas situações, porque o mercado fechou em tarifa em 112%. Quando você coloca aqui, 112%, eu estou colocando já frete, transporte, despachante e tudo mais. Mas é 112%. O que, para mim, não justifica. Você compra um... Um amigo meu comprou um carro, ele acabou de comprar uma Mercedes GLE. Ele comprou nos Estados Unidos, financiou nos Estados Unidos, foi buscar na Alemanha, andou com o carro na Alemanha, entregou o carro na Alemanha, foi para os Estados Unidos e a Mercedes entregou o carro para ele nos Estados Unidos. Saiu mais barato do que ele comprar nos Estados Unidos. Saiu 6 mil dólares mais barato. Tem um nome isso daí, se eu não me engano é... Drop, alguma coisa. São meandros, né? Você abre o mercado. Você abre o mercado e estimula uma concorrência. Essa concorrência vai fazer a tecnologia subir, vai fazer o mercado crescer. Vai fazer você crescer, vai fazer o seu concorrente crescer. Vai fazer tudo girar de uma forma muito melhor do que você fechar o mercado. Você pega hoje carros aqui no Brasil que não existem em outros lugares do mundo, não existe. Você não vê esses outros carros em outros lugares do mundo, principalmente os populares que existem aqui no Brasil. Se você não vê nos Estados Unidos, os mais básicos, porque eles simplesmente não compram. Hoje eu fui alugar um carro, olha que engraçado. Eu fui alugar um carro, a moça da locadora virou para mim e falou assim... O senhor me desculpa, a gente só tem sedã. Falei, não, tudo bem, está ótimo, bacana, pode ser. Ela, não, mas é automático. Falei, e? Ótimo, automático. Melhor, todos os meus carros são automáticos. Porque lá nos Estados Unidos é o contrário. Aqui no Brasil, o automático é mais caro do que o mecânico. Lá, se você quer um carro mecânico, você paga para vir o carro mecânico. Ele é mais caro do que um automático. Porque não é de linha. Ah, entendi. Entendeu? Melhor, o nosso tempo é curto. Eu ficaria horas aqui falando sobre toda essa tendência, enfim. Mas eu gostaria que você falasse para o internauta, para quem nos assiste nesse momento, para o empresário que está nos assistindo. Primeiro, o que você aconselha? Olha, meu amigo, se você tem planos de ir para fora, vá para fora, vá para os Estados Unidos, vá para a Ásia, vá para a África, enfim, é possível você dar esse diagnóstico? Olha, eu falo isso há 13 anos. Se você tem intenção de sair do Brasil, vá. Se você tem intenção de internacionalizar a sua empresa, vá. Se você não tem intenção de sair do Brasil e nem de internacionalizar a sua empresa, vá da mesma forma. Porque hoje, todos os meus clientes, todos, sem exceção nenhuma, que já vinham com um projeto de internacionalização, que já tinham um primeiro passo dado para qualquer lugar, seja Estados Unidos, seja Europa, Austrália está muito bacana também, o mercado australiano está bacana para a questão internacional, para a questão nacional australiana, eles não estão muito legais. Todos eles, todos, sem exceção, estão passando por essa crise de uma forma muito tranquila. Muita gente teve que demitir gente no Brasil? Teve. Eles pegaram esses recursos e injetaram fora e não mudaram, em momento algum, o rendimento familiar deles. Eles não baixaram de padrão, eles não deixaram de consumir, eles não tiveram que vender carros, eles não tiveram que demitir pessoas, eles não tiveram que mudar a estrutura deles. Porque a receita, ela vem de qualquer forma. Então, o que você faz? A crise está no Brasil, estão comprando menos no Brasil. Ótimo, eu vou manter a minha produção, eu vou manter o emprego das pessoas que estão aqui comigo, eu vou produzir, vou tirar meu certificado de exportação e vou mandar para fora. Isso é bom para o Brasil, só que infelizmente o governo brasileiro, eu não sei o que acontece, eles não estimulam essa questão de exportação. Então, assim, seria bom para todo mundo. Se muitos brasileiros fossem exportadores, a gente não teria o nível de desemprego que a gente tem hoje. Porque se não está vendendo aqui, bacana, vamos encher um monte de navio e vamos mandar isso aí para o mundo. Aí se pega a situação dos frigoríficos, que é uma atrapalhada atrás da outra, uma complicação. E tão rico, né? E tão rico, bem rico, bem rico. Pois é, e tão rico. Daniel, vamos aos seus contatos. Então, as pessoas que de repente queiram ter mais informação, esclarecer as dúvidas. É claro que esse bate-papo foi mais para mostrar o cenário, mostrar, dar um indicativo às pessoas que ainda tem, muitas tem dúvida. Saio, não saio, por incrível que pareça. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Bom, quem quiser entrar em contato conosco, tem o nosso site que é www.loyalty.myami.com. Não tem ponto com, tá? É só ponto Miami. Também tem o nosso canal no YouTube, que é Loyalty Miami USA. Tudo junto, tá? E as pessoas lá também conseguem todos os nossos contatos. Maravilha, conversamos com o Daniel Toledo, advogado, palestrante, professor e também aí o proprietário da Loyalty Miami, falando um pouquinho conosco sobre essa questão importante da internacionalização, da busca por objetivos, por sucesso, por uma vida melhor, por novos horizontes. Acho que esse é o ditado. Daniel, obrigado a você e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você. Muito obrigado, um grande abraço a todos. E você continua acompanhando a programação da Altv, já sabe, tanto nas redes sociais, quanto também no nosso site, que é o altv.com.br. Até já.